Os CDs com música de época O clássico de todo encontro que está mentindo e encontro de música, você vai ver É uma música personalizada como se fosse um hype O interior todo tem que ter um pouco de couro Muito top, hein? Em breve a gente vai começar a brincar com isso Obrigado 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 Obrigado